E aí, time é bala, seu doidão, só dá sorra brava, seu puto Nós tá no pique, só balão e rachis As piranhas jogando com cara de beat Me avistou de grife, com cara de safada Foi pra trás da equipe, ela olhou e disse Que tá doida de black Piranha safada tá na intenção E elas vêm sentando pros cria da boca E elas vêm jogando Achota a noite toda Senta gostoso, piranha rebola e desce Vem sarrando gostoso Piranha aquece E elas vêm sentando pros cria da boca E elas vêm jogando Achota a noite toda Senta gostoso, piranha rebola e desce Vem sarrando gostoso Piranha aquece E elas vêm sentando pros cria da boca E elas vêm jogando Achota a noite toda Senta gostoso, piranha rebola e desce Vem sarrando gostoso Piranha aquece Gosta no pito, só balão e rachi As piranhas jogando com cara de bicho Me avistou de gripe O cara de safada foi pra trás de equipe Ela olho e diz que tá doida de black Piranha safada tá na intenção E elas vem sentando pros cria da boca E ela vem jogando a chota a noite toda Senta gostoso piranha, rebola e desce Vem sarrando gostoso piranha, aquece E elas vem sentando pros cria da boca E ela vem jogando a chota a noite toda Senta gostoso piranha, rebola e desce Vem sarrando gostoso piranha, aquece E elas vem sentando pros cria da boca E ela vem jogando a chota a noite toda Senta gostoso, piranha, rebola e desce Ensarrado gostoso, piranha, aquece